Pessoal, estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba Estou aqui com o seu Marinho, tudo bom, seu Marinho? Beleza, bom dia Vou entrevistar o amigo aqui Beleza, massa, bom dia O senhor está vindo da universidade Está vindo da minha casa Universidade Federal da Paraíba Lá eu terminei a educação física Ah, legal O senhor é ciclista? É, eu dou as pedaladas e divulgo o meu projeto, que é o palco de rua Palco de rua, me explica pra gente o que é o palco de rua, seu Marinho, por favor O palco de rua tem a função de fazer intervenção nas ruas Certo E mandar mensagem para as pessoas de autoestima, para que as pessoas acreditem na vida Para que as pessoas percebam o potencial que elas são Pessoas de autoestima, para que elas acreditem na vida Na vida, na vida e acreditem nele principalmente Nele principalmente É, porque ele é capaz de tudo, inclusive nada, só depende dele O senhor concorda com aquela frase que diz, você é aquele que você acredita? É, você é tudo, inclusive nada Você é tudo, inclusive nada Você pode ser tudo isso Certo É só acreditar, né, e perceber que não adianta você ter discurso bonito se você não tem a prática Porque a barba é grande Não, a barba é grande é o hobby, eu gosto da barba É Não tem nenhuma função Certo, certo Agora, dê licença aqui, por favor Doido é doido Ainda é possível sonhar E atrás, mesma mensagem? Atrás é outra, é Por mais que seja louco, o sonho é seu Por mais que seja louco O sonho é seu Uma bicicletinha E o amigo pedala quantos quilômetros por dia? Olha, uns 12 Uns 12, todos os dias Nessa bicicletinha É, aqui na bicicletinha É, aqui no tipo grande por aqui pelas áreas Certo Só faria um favor Ia naquele poste ali e voltar pra gente continuar, por favor Só pra eu ver o senhor pedalando Olha, pessoal Aí chama-se uma monaretazinha pequena E seu marinho Vem dois carros, cuidado Olha, pessoal Ele oilou Não tinha nem a moto mesmo Olha aí Estamos aqui, pessoal Na cidade universitária João Pessoa, Paraíba Conhecemos aqui Conversando com o seu marinho E essa mensagem Vamos mandar pro Samuca, viu? Tá bom Conhece o Samuca? Já, já vim falar Da TV Correio Já vim falar Manda um abraço pra ele É Um abraço, Samuca Um abraço pra todo mundo Certo Sejam felizes e se acreditem na vida Beleza? Aquele que não sonha Ele está perdido? Nem tudo está perdido Mas o sonho é o começo de tudo? De tudo É só você perceber Que tudo sai de você É Depende do teu pensamento Do que tu acredita Se você acredita na vida Se você acredita na vida E o senhor crê em Deus? Não Certo Em que o senhor crê? Eu acredito na vida Na vida E a vida é isso É você respeitar O senhor não crê no ser supremo Que te criou Serve pra quê? Não Não é uma crítica Que eu estou perguntando O senhor É uma pergunta, viu? Porque Pois não A maior parte do mundo Acredita em Deus Certo E muitos matam Muitos roubam Estrupam Faz muita coisa E outra coisa Você tem que perceber Que a guerra A fome E a corrupção É obra Do mundo machista Mundo machista Nosso mundo É muito machista É Sabe? E a gente precisa equilibrar Sabe? Perceber A importância Do meio Das mulheres No nosso meio social É verdade Sabe? Equilibrar essa força Que a gente vem Desde o começo Da humanidade Com o domínio do homem O homem é tudo Temos que respeitar As mulheres também E acreditar Que elas também São capacitadas Para fazer aquilo Que nós homens Fazemos Somos todos iguais Isso Isso que eu queria Perguntar ao senhor Eu ia perguntar agora O senhor acha Que nós somos todos iguais Todos iguais Verdade E o princípio básico Da vida É o respeito Respeito Quando você respeita As coisas acontecem Não importa quem é A pessoa que está lá Sobario Muito obrigado Por o senhor Falar com a gente Valeu demais Deus abençoe E a mensagem Doida é doido Ainda é possível Sonhar Ainda é possível Sonhar Obrigado Seu Marinho Pode ir agora E vá com Deus E seja feliz E muito obrigado Pela entrevista E o senhor Maurinho Mangabeira Tá certo Um abraço Pode ir Tá liberado Tchau, tchau Obrigado Meu amigo Doida é doido Ainda é possível Sonhar É isso aí Tchau 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 Tchau